Tadabum! 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 Eu não vou nem experimentar Aquelas gotas de maçã pra me alegrar Talvez nunca mais Diga, diga, por quê? Olha, é hora da verdade Tô mais dura das verdades Sempre cuide dos estudantes Aqui vai um conselho Olha, tem que cuidar dos estudantes Pra ficar fortes e rilhantes Aqui vai o meu conselho Ah, usa escova de dente Olha para isso, é tão lindo Nessa revista eu aprendi Coisas lindas que eu nunca vi Se a beleza não gostar Ninguém mesmo vai se interessar É tão cansativo E sem atrativos Mas eu pensei Como mudar da cabeça alfa Mas depois eu vou mudar Pois eu quero me transformar Agora é hora de entregar Sombras, lanches, divadão Funciona e dá um ótimo tom Serei uma princesa Faça olhar E sombra de dar Sombras, lanches, encargo Minha Brandão Mas já entende E lá Brasile signs Vou fazer � Vlad Tentei de tudo, mas foi vão Não encontrei a solução Se a verdade é horrorosa Eu prefiro ser teiosa Eu tenho que parar Com a arte de limar Que há tempo Admitir que eu já passei do limite Ao me olhar neste sonho Todos os fatos que eu vi Eu estou bastante observadora Os olhos são observadora Esta verdade é evidente O karatê não é suficiente Será mesmo um grande prazer Começar o show sem atrasar Eu te garanto, você vai ver A nossa peça e você vai amar Os heróis foram derrotados A vilã se safou Por favor, fiquem sentadinhos E assistam o resto desse grande show Os amantes se reencontraram E bem felizes, eles vão se amar Seus inimigos já se foram Mas esse show vai continuar Cinco macacos Cinco macacos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu doutor Nada de macacos pulando no chão Quatro Quatro macacos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu doutor Nada de macacos Nada de macacos pulando no chão E fez um calombão E fez um calombão A mamãe ligou e respondeu doutor A mamãe ligou e respondeu doutor Nada de macacos pulando no chão Nada de macacos pulando no chão Um escorregou com a cabeça no chão Nada de macacos pulando pela cama Um escorregou com a cabeça no chão Não há macacos pulando no chão Não há macacos pulando na cama Ninguém escorregou Ninguém escorregou com a cabeça no chão Deixe o talento que tiver Brilha, cante uma música e tudo bem Vai descobrir que um novo ser é você Tem bom humor e é bom saber Que vai abrir qualquer lugar e mais Fazendeiro Porque assim eles vão ver Que é isso, é mesmo o que te faz voar Músico, construtor, advogado Parece que não sou mesmo boa Para realmente ser nenhuma dessas coisas Acho que essa é a única coisa em que eu sou boa Fazer os outros rirem Amigos riem com você Charles Shapley Sempre você os faz felizes Assim A vida é leve, deve ser E entender Que as pessoas vão te dizer Está tudo bem Dua, 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 dua Dua, dua, dua Abertura Estrelas a brilhar no céu azul anil E toda mata cheia de macacos mil Os cássaros no céu incrível do Brasil Tão bela até incrivelmente sempre assim E ao anoitecer o violão tocar Um bela soma sobre a vida e quer pular Pois as pessoas cantam sempre a festejar No carnaval vai se alegrar É bom curtir um dia sobre o sol lá Vida feliz sempre na Amazônia Vamos cantar naná, vamos dançar, pular Mexer o pé dançar até o sorraia Macacos vendem para a gente lindo bom dia E alegria nos encontra em toda parte Pois as pessoas sempre dançam e passeiam Você vai gostar que o carnaval nunca tem fim Abertura Aonde quer que vai se joga futebol É sempre festa no Maracanã E a torcida canta muito orgulhosa E o Brasil é um país que eu amo sim Alguns não são aqui, outros não são por lá E quem não dá se deve tá passando mal Sempre estão sorrindo, balando e curtindo Na semana tá festa carnaval O sol esquenta o mar de Copacabana Felizes pulam macacos pela mata A diversão garantida, o sol tá sempre no ar E o verão chegou para ficar O café daqui é sempre uma delícia E a felicidade está sempre por aí Pois as pessoas sempre dançam e passeiam Você vai gostar que o carnaval nunca tem fim Pois as pessoas sempre dançam e passeiam Você vai gostar que o carnaval nunca tem fim Não vai ter alguém pior Ouça bem, não apure Mesmo que você procure No universo aonde for Ser perfeito animador Todo mundo vai falar Os amigos vão brigar E lutando sem amor Eu vou mostrar como é que sou Ganhar de todos sim eu vou Eu comando esse show Esse show Eu comando esse show Esse show Fazam sempre o que eu falar Mesmo fugindo a cavalo Eu vou sempre encontrá-los Então tente escapar!